Migo, uma informação. Informação, chefia? Claro. Nesse ano, pagar o IPVA à vista dá mais desconto. 6%. Mas você também pode parcelar em 5x sem juros ou em até 12 no cartão. Mas ó, o governo do Paraná não manda o boleto em casa. Você entra aqui no site ou no app e gera sua guia e pode pagar por Pix em qualquer banco. Em qualquer banco? Facilitou, pô. Muito bom, hein? IPVA Facilitado 2024 é no Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Terra de gente que trabalha e cuida.